A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas eu nunca apassionei que aquilo era a profissão deles. Era tipo, ah, vamos lutar hoje. Já, era tipo, ok, os gajos treinavam para lutar. Um era padeiro, o outro era professor, o outro, sei lá. E depois acabavam a procurar. Para seres um bom atleta tens de ser derrotado, tens de cair. As coisas têm de correr mal. E tu tens de conseguir dar a volta por cima. Porque isso é uma carreira de um verdadeiro atleta. E sem persistência tu não estavas onde estás. Depois de todas as lesões, todas as derrotas, todas as diversidades, todas as escolhas que tens de fazer. Pode ser o mesmo atleta à série. Portanto, eu acho que o melhor nos define enquanto atletas é a persistência. Eu costumo dizer que ser atleta de alto rendimento é dedicado mais bem em tudo. É a nossa treinadora. Sem ela também não tínhamos chegado onde chegámos. É um trabalho de equipa. Eu não me preocupo tanto com o ganhar e com o perder. Eu me preocupo com o usufruir do combate em si com o lutar. Eu gosto de lutar e de eu evoluir como atleta. Não posso dizer a melhor adversária. Eu posso dizer que já lutei com grandes nomes. Isso faz-me bem feliz. A Maria, para mim, arrisco-me a dizer que está no top 3 mundial. O Diogo só conquistou o que havia para conquistar. Eu prefiro, em vez de títulos, lutar como pessoas. Eu acho que eles estão na categoria dos melhores. Os melhores no alto nível não existem. Não existe um melhor. Existe um leque dos melhores. E eles estão lá. E eles estão lá.